Pessoal, eu espero que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje é uma meditação para te ajudar a se acalmar, a relaxar e a ficar menos ansioso, menos ansiosa. Essa meditação tem menos de 5 minutinhos, então você pode fazer durante a noite, antes de dormir ou pela manhã ao acordar. Essa meditação também, no finalzinho, você vai perceber que ela tem uma afirmação positiva que você pode usar sempre que precisar. Para se sentir mais calmo, mais calma e menos ansioso, menos ansiosa. E também, uma outra dica que eu quero te passar, é que nessa meditação eu faço algumas pausas, ou seja, eu paro de falar. Isso não significa que a meditação acabou, tá bom? Então, você pode continuar de olhos fechados, focando na sua respiração. A meditação só vai terminar quando eu falo para você abrir os olhos. Bom, eu espero que você goste dessa meditação, que ela possa te ajudar. E é isso. Boa meditação para você. Feche seus olhos, encontre uma posição confortável. Inspire lentamente pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez, inspire pelo nariz e expire pela boca. Agora, mantenha a sua respiração no ritmo normal. Você irá se concentrar em cada uma das partes do seu corpo e irá relaxá-las. Portanto, agora, relaxe. Relaxe seus pés, suas pernas, seu abdômen. Relaxe. Vá sentindo toda a tensão indo embora. Relaxe seus ombros, pescoço. Sinta a onda de relaxamento subindo e tomando conta do seu rosto, dos seus olhos. Sinta toda a tensão te deixando neste momento. Perceba a sua respiração e o ar fluindo através de você. Foque a sua tensão na sua respiração. Imagine-se inspirando calma e expirando toda a tensão e ansiedade. Continue respirando calma e observe os músculos do seu corpo, como eles estão neste momento. E se ainda notar alguma tensão, concentre-se nela e agora deixe-a ir relaxando um pouco mais. Sinta como você está seguro agora. Repita silenciosamente em sua mente. Eu estou em segurança agora. E a calma é o meu estado natural. Respire. Ainda com os olhos fechados, traga sua atenção para o lugar onde você está agora. E devagar, comece a movimentar o seu corpo. Mexa devagar os dedos dos pés, as pernas. Vagarosamente, movimente os dedos das mãos e espreguice-se calmamente. Abra os olhos e lembre-se, a calma é o seu estado natural. Aproveite essa sensação. O trabalho está com mais fria decimais. Legenda Adriana Zanotto